No caminho lá de casa tem um lugar que passa o gato Também passa uma menina por quem vindo apaixonar A saudade que eu sinto dividi pra eu e ela Mas quando se extrapola eu subo em cima da cela Me embrenho dentro do mar e choro de saudade dela Eu partido de saudade e ela foi e eu fiquei Eu não sei por qual motivo ela riu e eu chorei Bebi água dos seus olhos, bebi mel da sua boca Sem saber enlouquecer, sem querer lhe deixei louca Toda tristeza é demais quando a alegria é pouca Saudade não mata gente, mas eu tô quase morrendo Porque eu olho em meu redor, procuro, não tô lhe vendo Ah se um dia ela voltasse pra eu sair da solidão Eu escutasse um sim, de quem tanto escutei não Cantando eu daria um viva pro meu pobre coração No caminho ou lá de casa tem um lugar que passa o gato Também passa uma menina por quem viva apaixonado A saudade que eu sinto dividi pra eu e ela Mas quando se extrapola eu subo em cima da cela Me embrenho dentro do mato e choro de saudade dela Me embrenho dentro do mato e choro de saudade dela